Paulo Pérez hoje aqui prestigiando, celebrando e chancelando os 95 anos da Federação. Paulo, a gente te acompanha, tu é realmente o espírito, tu é a cara, tu é o astral da Federação. Porque a Federação hoje ela virou um sinônimo de grande, a casa dos grandes debates. E tu tem sido protagonista para que a Federação tenha cada vez mais astral, mais luz. Uma mensagem a esses 95 anos da Federação, que tu também faz parte desse protagonismo. Primeiro, muito obrigado por tu estar sempre aqui conosco, não é verdade? Network é a base da cultura do empreendedorismo num todo. E tu és, o teu programa Network é a base para nós da comunicação da nossa Federação também. Muito obrigado por tu estares conosco. Na verdade, a Simone, o presidente Simone Leite, criou uma palavra que a gente carrega em todo o interior por onde a gente vai. E aqueles que aqui também venham para cá. Porque a Simone trouxe de alguma forma o interior para a capital e levou a capital para o interior. Falando sobre a questão do pertencimento. E é isso que a presidente Simone trouxe para todos nós de alguma forma, fazendo com que nós venhamos a nos sentir pertencentes à nossa entidade, à nossa Federação. Eu estou agora aqui, estava falando, e eu lhe chamei, presidente. Porque na hora do seu discurso, a gente deu voz ao interior. Eu acho que ela deu assim, voz e eco. É, entendeu? Deu voz e eco ao interior que não tinha. Por o tempo todo que a gente cobre aqui, a Federação, a Federação resumia-se a Porto Alegre. E ponto final. E às vezes um ou outro do interior aqui ficava de papagaio de pirata. Desculpe o exagero. E hoje, a Simone, por isso, quando hoje, na entrevista aqui, falando sobre que o Paulo tem ajudado esse astral aqui, e a Simone é que nos proporcionou de trazer o Paulo aqui para trazer esse astral. E o Paulo é o espírito. Sou fã de Simone. Bom, Simone, e a gente estava dizendo que, para mim, o grande mérito durante a tua gestão foi exatamente dar muito mais do que voz. Dar eco ao interior. Sem dúvida, nós sabemos que as decisões políticas, elas acontecem aqui em Porto Alegre. Mas a riqueza, ela é gerada no interior do nosso estado. E é por isso que é tão importante nós desenvolvermos as regiões. Mas mais do que isso, podermos trazer as nossas lideranças que sabem quais são os sentimentos, as dificuldades de estar no interior, para poder desenvolver aqui políticas públicas que venham ao encontro, então, dessa necessidade de desenvolvimento econômico e social. E outra, 40% do nosso PIB vem do agronegócio. Por que não olhar para o agronegócio? Na verdade, é o seguinte, a Simone Leite trouxe a transformação para a nossa Federação. E o presidente Anderson trouxe a inovação. Então, é uma nova forma de fazer a ação que a gente teve aí com essas duas gestões. Como essas duas gestões se completaram, estão tendo assim uma cumplicidade. A gente vê a Simone no Anderson e o Anderson na Simone, coisa boa. É porque eles abriram, na verdade, as oportunidades, de alguma forma, para novas lideranças, que na verdade já eram líderes nos seus negócios, nas suas organizações, associações, federações. A Simone mapeou e trouxe para dentro da Federação e, ao mesmo tempo, o presidente Anderson. E nós fomos criando a Divisão Jovem, o Conselho da Mulher, e nós temos dentro dessas lideranças vários líderes de vários setores, do agronegócio, da indústria, do comércio, do serviço, do setor aéreo, metal mecânico. Nós temos grandes líderes. Hoje nós temos a Federação, inclusive, né, Simone, nos Estados Unidos, a nossa Divisão Jovem da Federação. Eu senti que a Simone e o Anderson, eles dão protagonismo aos atores, entendeu? E trouxeram também o diálogo com os atores. Vida longa a Federação e que sirvam as suas senhas mais uma vez da Federação e de todos vocês aqui. Eu estou muito feliz hoje com os 95, consegui fazer um programa histórico que vai entrar como um portfólio dos meus programas, os 95 anos da Federação. E vocês são os grandes protagonistas. Muito obrigado. Muito obrigado, né, pelo apoio. É sempre fundamental a gente poder reverberar e mostrar aquilo que nós estamos desenvolvendo. Com relação ainda, se me permite complementar, né, a gestão do presidente Anderson, nós criamos aos 90 anos da Federação um novo projeto. A Federação deu uma guinada justamente trazendo essa representação do interior e esse espírito de pertencimento. E a nossa gestão, a gestão do Anderson e as gestões seguintes, elas são um complemento e uma continuidade disso tudo que nós semeamos e já estamos colhendo. Isso me permite apenas registrar. Eu estou na Federação e sou Federação. Muito grato à minha querida e amada Simone Leite. Então, a Federação somos todos nós. Muito obrigado e obrigado por tu estar sempre conosco aí de alguma forma, enaltecendo a nossa Federação. Tu és Federação. Obrigado. Federação, a casa dos grandes debates, não é isso? Sem dúvida alguma. Fazia muito tempo que eu não participava de uma festa de aniversário de 95 anos. Com essa brincadeira, dá para dizer que uma instituição que completa esta idade, a sua história fala por si só. E a história da Federação é uma história verdadeira, representativa. Parece isso que é o mais importante. Está praticamente, aí tem uma capilaridade praticamente em todos os municípios do nosso estado, em todas as regiões. Então, é um momento de celebração, quando completa 95 anos de idade. Presidente Anderson, a presença do governador aqui, chancela os 95 anos da Federação. Sem dúvida nenhuma, é um testemunho do governo do estado, da importância da nossa entidade. E aqui eu queria confessar que o governador teve uma mão importante, né? Abriu a sua agenda para estar conosco aqui. Então, governador Hanolfo, queria deixar o nosso agradecimento em nome das 180 filiadas de todo o interior do estado, uma história que começa lá em Bagé, em 1927, e vem contribuindo não apenas com o setor produtivo gaúcho, mas com toda a sociedade do Rio Grande do Sul. E que tenhamos muitos anos ainda pela frente de contribuição para o fortalecimento do setor produtivo do nosso estado. Preciso das façanhas dos 95 anos da Federação, a casa dos grandes debates de modelo da tua terra. Muito obrigado, governador. Obrigado, presidente. Obrigado. Um abraço, governador.